Então, já sei que vocês estão querendo aí já fazer seus gráficos, seus dashboard, né? Todas as suas apresentações aí, mas a gente precisa de iniciar com as configurações iniciais, ensinando você a configurar a base de dados, a exportar, né? E a baixar também o Power BI. Tem ele a versão online, mais pra frente vocês vão ver como que funciona, né? Pra compartilhar, pra fazer toda aquela tratativa de compartilhamento, né? Mas a princípio a gente vai usar a versão desktop, que é a versão que você baixa pro seu computador. E ela não é online, você pode ir criando lá seus gráficos e depois, mais pra frente, a gente vai aprender a exportar isso pro online. Então, a princípio, você pode ir no Google mesmo, né? Digitar aí Power BI Desktop Download. Vai aparecer aí, pode ir na primeira página, né? Já vai aparecer o download pro Power BI. E você vai ir pra essa página. É importante sempre dar uma olhadinha, né? Ver se o site é seguro, que hoje em dia tem muitas fraudes e muitas coisas que você pode baixar o arquivo e afetar o seu computador. Então, o link é esse daí, né? Power BI.Microsoft.com.pt-br-downloads. Então, esse é o site oficial da Microsoft da parte do Power BI aí. Fique bem atento, você tem a chave de segurança, né? No site, pra você baixar certinho. Aqui, depois que você criar sua conta, você vai conseguir entrar, né? E fazer o compartilhamento que eu falei com vocês. Mas, a princípio, vai ter aqui algumas opções de download. Você pode vir aqui, ó. O Microsoft Power BI Desktop, né? Vai baixar aí pro seu computador. E você pode fazer download. Não vou mostrar como é a instalação. É simples, como se fosse qualquer outro aplicativo aí que você baixava pro seu computador normal, outro programa aí, né? Então, quando você acabar de fazer o download, ele é um pouquinho pesado. Então, vai aí, depende da sua internet, né? O tempo que leva pra baixar e pra você instalar isso aí. Depois que você abrir, você vai ver esse ambiente aqui logo de abertura de introdução. Então, aqui na primeira guia, você pode... Vai aparecer algumas opções de você comprar, né? Dessa introdução ou de testar gratuitamente. Na primeira vez, costuma aparecer uma mensagem testar gratuitamente. Você pode clicar nela, que a gente vai iniciar todos os visuais aí do Power BI, né? Então, você vai conseguir fazer os seus gráficos e todas as suas montagens aí. Então, na próxima aula, a gente vai aprender o que é, né? Os principais... As principais funções que aparecem aqui em cima. À direita aqui, os campos, né? Como que você vai tratar o seu Power BI. O que você vai aprender aqui dessa ferramenta. Então, fique tranquilo. Vai aparecer a versão Pro aí pra comprar. Mas, mais pra frente, a gente vai aprender a fazer uma conta grátis e aprender a usar e compartilhar. Então, vamos iniciar aí na parte grátis mesmo, né? E a gente vai dar sequência aí ao nosso curso. Vamos lá. Obrigado.